Vamos abrir a escritura em Apocalipse capítulo 21 Vamos ler até o versículo do capítulo, do versículo 1 ao versículo 8 Amém? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu Da parte de Deus Ataviada como noiva Como noiva adornada para o seu esposo Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles E lhes enxugará dos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto, nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram E aquele que está sentado no trono disse Eis que faço novas todas as coisas E acrescentou Escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras Disse-me ainda, tudo está feito Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida O vencedor herdará estas coisas E eu lhe serei Deus E ele me será filho Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos racinos Aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras E todos os mentirosos A parte que lhes cabe Será no lago que arde com fogo E enxofre A saber A segunda morte Amados, aqui é Logo nessa introdução Do capítulo 21 Há muita coisa a ser dita Inclusive há muita coisa a ser esclarecida Como o Apocalipse é um livro de profecia Ou de profecias Logo, a pessoa que lê o livro do Apocalipse Ao chegar aqui no capítulo 21 Ou mesmo passar por outros capítulos semelhantes Em alguns aspectos Consideram que cada versículo é como se fosse uma profecia A pessoa desavisada começa a ler do versículo primeiro Até o último versículo Como se cada palavra fosse uma profecia Anunciando algo E se esquece que Ainda que o Apocalipse Na sua estrutura principal Seja um livro de profecia Entretanto, aqui nós temos um diálogo Que se inicia no capítulo primeiro Primeiramente de João Falando à igreja Dizendo que Ele é o servo de Cristo Que estava exilado E que recebeu da parte de Deus Que enviou por Cristo Ele vai conversando com a igreja E também Aí no capítulo primeiro de Apocalipse Nós veremos que Há um anjo Que conversa Com João Ele vai conversando com João E há muitas vozes que vão conversando com João E convidando Para ver alguma coisa Para perceber Receber uma visão Enfim Então o que acontece Aqui no capítulo 21 Quando nós chegamos aqui Por exemplo Aqui no versículo 5 Diz assim Olha E aquele que está Assentado no trono Diz Eis que faço novas Todas as coisas E acrescentou Escreve Porque essas palavras São fiéis e Verdadeiras Então observa que aqui Nós temos aqui O próprio Senhor Falando a João Olha João Eis que eu faço Novas todas as coisas Então você escreve Isso que você está vendo Porque essas palavras São fiéis E são verdadeiras Ou seja Há o selo Da fidelidade De Deus De que aquilo Que ele declarou Que faria Neste livro Por fim Ele fará Completamente De maneira como ele diz Eis que Tudo está feito Acredito que essa frase Seja uma das frases Mais importantes De toda a escritura Não sei quantos irmãos Já leram a Bíblia Numa perspectiva Da história De Deus Com a sua criação